Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassoff, que chega com informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Gerson. Bom dia para você, Ana, e para todos aí em Três Lagoas. A nossa informação de hoje é na área da educação, tá? A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES, está com inscrições abertas para processo seletivo com uso do histórico escolar do Enem. Esse é um processo seletivo aí utilizado pela UEMES, que usa, então, as notas, esse histórico escolar do Enem, né? Bom, e também o histórico escolar do ensino médio da pessoa, tá bom? A seleção de candidatos é para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação com ingresso no ano letivo de 2024. Então, quem não conseguiu passar pelo vestibular ou também pelo Enem, tem, então, essa modalidade, então, de processo seletivo com o histórico escolar do ensino médio, tá? De acordo com as suas notas aí. Bom, as inscrições são realizadas exclusivamente pela internet. Já, já, esse link vai estar disponível lá no nosso portal RCN67. Falando um pouquinho mais ainda sobre esse processo seletivo, ele contempla aí candidatos para ingressar com o uso de certificado de conclusão do ensino médio ou para aqueles também que comprovarem a conclusão do mesmo até a data prevista da entrega dos documentos, tá? A ocupação das vagas é oferecidas para cada curso por meio de dois sistemas de concorrência. Acesso universal, então, tem a ampla concorrência para esses candidatos e também tem vagas reservadas em seus cursos, tá? 20% regime de cotas para negros, pretos e pardos, 10% para cotas de indígenas, 10% para residentes em Mato Grosso do Sul e 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais globais do desenvolvimento. As vagas para o regime de cotas para negros e indígenas são destinadas exclusivamente para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, só relembrando esse fato aí. Então, é importante o processo seletivo para aquelas vagas de graduação da Universidade Estadual que acabaram ali sobrando em alguns cursos. É importante verificar quais cursos estão disponíveis. Esse link também para verificação vai estar disponível já já no nosso portal ICN67 também, Ana.